Diga por que veio Por que me desejas Se teus pensamentos andam tão errante Eu te quero tanto E por que será Poucos tentam juntos reatar o las E se no futuro vier uma barreira Eu não tenho medo, quero-te ao meu lado Não me ames porque pensas que pareço diferente Tu não sabes que preciso ter teu corpo sempre junto Não me ames que entendo a mentira que seria Se teu amor não mereço Não me ames, mas quero-te outro dia Não me ames porque estou sofrendo Por que cai meu mundo Por que estou sozinho Por que não devemos Somos um mistério E tu partirias Vejo em teus olhos hoje Não me ames por estar sofrendo Dentro de uma guerra Todo arrependimento Não me ames se tu não desejas Ter-me toda tua Juntos viveremos Sobre o mesmo céu Não me ames por estar sofrendo Não me ames por estar sofrendo Mas te necessito Mas te necessito Sozinha Não me deixes Não me deixes Não me deixes Não me escute Se te digo não me ames Não me deixes Não machuque Meu coração ao dizer que não me amas Não me ames Por orgulho Minha amargura derramei Sabes que eu não posso Que sem ti Eu sempre sofrerei Não me ames Pois já fui sofrido O meu coração Que se entregou pra te sincero Não me ames Para esquecer de Todo dia triste Quero que me ames Sempre Não me ames Juntos voltaremos Um sempre com o outro Seguiremos sempre juntos Esse amor É como a luz que vai Traz aos corações Toda emoção